Música 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 Aê, tu tá tirando a favela? Fui fazer outra vez que vêm os caras aqui, tá ligado? Se vêm me girar, hein? Coleco, fala pro boneco aí, ó. É nóia, é nóia, é nóia, é nóia. Cê tem tanto carinha aí que vai para o transporte e vem chegar já aqui por nenhum, tá ligado? Ajuda a pegar o barulho. Cê tem tanto carinha aí. Cê tem que mijar, hein? Dê pra lima não. Cê, tê pra lima não, ó. 3... 4... 3... 7... 2... E aí